Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida